Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo aí Kodama Responde. Faz tempo que a gente não faz o Kodama Responde, acumulou-se as respostas, então vamos a elas, conferindo aí o vídeo Conte Fora, Índio Ramires Voltando, que a gente fez essa semana ainda, e vários comentários aqui que a gente vai tentar ler e responder e analisar também, tá ok? Olha só, a casinha da Gegé está dizendo like garantido para esse meu amigo que arrasa nas informações do futebol, muito obrigado casinha da Gegé. Alexandro Brito, Roda Gega fez um bom jogo contra o Santos, realmente o Roda Gega foi bem, do ataque até acho que foi o melhor jogador do Bahia. William Souza, para mim o goleiro tem que ser Klaus mais completo, sabe sair do gol e tem uma boa reposição de bola mais seguro, diz William Souza. Eu acho, com todo respeito a opiniões contrárias, eu acho o Danilo Fernandes superior, superior, experiente e sabe sair do gol também, é um goleiro realmente muito bom, fora o fato de que ele está sempre lesionado, esse é o aspecto negativo aí do Danilo Fernandes. E o Gilberto Filho Manuel concorda com você, William Souza, ele diz verdade. Deus é fiel, Conte de Fora é uma perda gigante, Índio Ramires voltando é um show de qualidade. Duas verdades, meu amigo Deus é fiel, Conte de Fora, realmente o Conte é o melhor defensor do Bahia hoje, sem sombra de dúvida, né? Ele com o Luiz Otávio é uma zaga de razoável para bom, tá? O Conte realmente não se discute a qualidade, agora o Luiz Otávio também não deixa de ser um bom zagueiro, só que tem tomado muitos gols ultimamente, né? Tirando esses dois últimos jogos aí que o Dabov conseguiu ajeitar aí a equipe. José Kleber Souza, o Bahia é o melhor time do campeonato, mas o que está faltando é muito preparo físico. O melhor time do campeonato, acho meio forte, né? Tem que botar o time para treinar fisicamente, principalmente os laterais e os volantes que são mais fracos do time, diz José Kleber Souza. Alexandro Brito, bom dia, Kodama, você é um japa quase baiano. É verdade, né? Eu já estou inteirado de tudo que acontece no Bahia, procuro me informar de todas as formas possíveis e tenho um carinho todo especial pelo Bahia. Gilberto Filho Manuel, boa tarde, Kodama. É preciso um dos dois, tem que fazer o pivô para o outro finalizar. Um dos dois, você disse em relação a Gilberto e Roda Jega. É isso, Gilberto Filho Manuel? Michele Paulos, gostei do vídeo. Obrigado, Michele. Moisés Pereira, você agora merece nota 9 pela qualidade que vem apresentando nos últimos programas. Parabéns, agora sim dá gosto de assistir BBMP. Nota 9, isso é um elogio, né? Nota 9, estou acima da média, que é a nota 7. Marilza Rossi, bom dia amigo, chegando para prestigiar seu trabalho. Gosto de seus vídeos, assim que me mantenho informada. Sucesso para ti, obrigado Marilza. Super beijo para você aí, obrigado pela participação aí. Mário Dias Teixeira, ele é um grande jogador. Obrigado pela informação, amigo. Alevip Jogos, muito bom, parabéns amigo, diz Alevip Jogos. Éder Oliveira Mello, metalizador da riqueza. Bom dia, meu amigo, eu prefiro o Klaus da Mais Segurança, mas estou preocupado com a ausência do Conte. Sem dúvida nenhuma, todo mundo preocupado aí com a ausência do Conte na zaga do Bahia. Zenildo Souza tem zagueiro bom no time de transição. É, tem que garimpar, Zenildo. Alexandro Brito, Líder, se fosse um bom zagueiro, estaria no Bragantino. Líder não caiu nas graças da torcida, né? Infelizmente, o Líder não deu a resposta esperada que todo mundo pensava existir. Yuri e Felipe Costa não é bem assim, porque Índio Ramires é do Atlético Nacional, mas já foi emprestado umas três vezes o Atlético Nacional não querer ir lá. Então, não é bem assim, porque não está em um time que o jogador não tem qualidade. Índio Ramires no Bahia foi bem, no Bahia foi bem, tá? Meu amigo Yuri, obrigado pela participação aí. Éder Oliveira Mello, metalizador da riqueza. Esse líder não joga nem em time de terceira divisão de titular. E eu acho que vai ser ele para substituir o Conte, hein? Isso é um pepino, né? Um pepino para o Bahia. Joselito Silva, Gustavo Henrique, o substituto de Conte. E o Índio Ramires entra no lugar de Oscar Ruiz. Não sei se o Índio Ramires, assim, para jogar o tempo todo, né? O Índio Ramires acredito que deve entrar aos poucos. Entra 10 minutos num jogo, 20 minutos no outro. Daqui a pouco vai um pouquinho mais. E assim é feito quando o jogador está em recuperação. Cláudio Roberto, bom dia, meu amigo. Contamos, o primeiro tempo foi bom, mas o segundo não foi bom. Ótima semana, um abraço, Cláudio. Valeu, Cláudio. Grande abraço aí. Tem resposta aqui para o Cláudio, né? Teixeira é banco de Klaus. Teixeira é banco de Klaus. O Klaus não foi mal, não. Klaus, na minha opinião, deve ser o titular. Acho que devemos repetir o mesmo esquema, porém, com Maicon Douglas, Nador Ruiz. Maicon Douglas, eu não sei por que não entra nesse time aí. Nem com o Dado Cavocante, nem com o Dabov. Então, alguma coisa tem nos treinos, né? Essa aqui é a explicação que a gente tem, né? Futebol da Silva Santana. Gostei muito dessa informação. Valeu, amigão. Futebol da Silva Santana. Pastora Damaré Souza, muito bom teu vídeo, meu amigo. Tamo junto, tamo junto sim, pastora. Linda Maria Serpa, boa noite. Roberto Kodama, Deus te abençoe. Sou mais Bahia. Valeu, linda. Super beijo para você. Maurício Santana, bom dia, meu querido Kodama. Tudo de bom. Ótimo dia para nós. Valeu, Maurício. Esther Santos, bom dia, amigo. Boa noite, Esther. Hélio Santos Kodama, você é a voz do Nordeste. Quem dera, né? Quem dera, eu faço a voz do Nordeste. Valeu, Hélio Santos, pelo carinho aí. Eliano Rocha, já aprendeu a falar o nome correto. Roda Jega. É Roda Lega? Roda Jega. Tem gente que fala Roda Jega, tem gente que não fala Roda Lega, enfim. Romildo Jesus deixa o goleiro que fechou o gol do Bahia contra o Santos. Estamos selecionando alguns comentários de alguns vídeos aí do canal Roberto Kodama e também do canal RK Bahia. Agora do RK Bahia, eu vou falar sobre o vídeo Olha o que da Bob falou de Esnaldo Ruiz e Time Ideal, que teve aí a expressiva visualização aí de mais de 8 mil visualizações. Alguns comentários, vamos selecionar alguns, porque não dá para ler todos, né? Vinícius da Paz, uma boa estreia, até para quem estava dois meses sem jogar. Deus é fiel, esse canal é F, F-O-D-A. Mano, investi pesado, Kodama, que você vai colher os frutos. Valeu, Deus é fiel. Firmino Leal Júnior fora de casa trazer um ponto é lucro. O time só estava perdendo, agora tem que jogar com a razão e não perder pontos dentro de casa. Futebol básico, diz Firmino Leal Júnior. Jorge de Souza no primeiro tempo funcionou, mas no segundo tempo o Santos engoliu o Bahia. Faltou o Daniel para articular o meio de campo. Realmente faltou um articulador, né? E o Bahia decaiu de produção do primeiro para o segundo tempo de forma preocupante. Acredito até que o preparo físico tem a ver com essa queda aí. Dindo Silva, o time está melhorando muito, seguindo nesse caminho. Vamos fazer um segundo turno muito bom, diz Dindo Silva. Concordo com você, tá? O Dabov está iniciando uma caminhada. O Dabov está iniciando uma forma diferente de jogar. E isso vai com o tempo. O primeiro jogo foi excelente contra o Fortaleza. O segundo jogo, no primeiro tempo, esteve muito bem. No segundo, nem tanto, né? Irineu Pereira. Boa tarde, galera Tricolor. O Bahia não venceu porque não aproveitou as oportunidades de fazer gols. Porém, o time deu uma melhorada. Boa está jogando mais com garra. E vamos sair desta parte de baixo da tabela do Brasileirão que estamos. É verdade. Inclusive, tem uma estatística preocupante que vem da Universidade Federal de Minas Gerais. Que diz que o Bahia é um dos quatro pra cair, né? Conforme o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais. Apesar do Bahia estar fora, neste momento, da zona de rebaixamento. Porque o Bahia tem mais jogos do que alguns times que estão abaixo deles. O caso do Grêmio. O caso do América Mineiro. O caso do São Paulo, né? Que caso eles ganhem, passam do Bahia. Entendeu? O Grêmio, se ganhar todos, passa do Bahia. O América Mineiro, se vencer o jogo que falta, passa do Bahia. O São Paulo, a mesma coisa. Então, o Bahia tem mais chances de cair do que outros. Gildasio. O único ponto que achei que poderia ter sido melhor e mudaria o panorama ao nosso favor. Seria ter escalado um meio armador. Colocando o Daniel ou até mesmo o próprio Luizão que entrou. Mais aos 15 minutos seria o ideal. Esse Luizão aí tem que experimentar, né? Ver se o cara é bom mesmo. As credenciais são as melhores, né? Já o Daniel, ele é o meio armador do Bahia neste momento. Só que poderia ter um meio armador de melhor qualidade, né? Edivan Silva Saleite. Rodalhega ou Rodalhega. Tinha que ficar mais perto da área. Aproveita a fase do cara. A fase boa. A bola só procura ele. Foi bem, acredito eu. Não foi maravilhoso como foi contra o Fortaleza. Mas foi bem o Rodalhega, sem sombra de dúvida. E vai ser muito último nas próximas partidas, meu amigo Edivan Silva de Saleite. Angelo Facundes, pinturas automotiva. É notável que Bahia mudou muito, principalmente parte defensiva. Sobre recuar segundo tempo, achei que time deu uma caída fisicamente. Mas é ponto. Não perdeu e não levou gol. Já uma evolução. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, não levou gol. Isso é muito bom. Porque o Bahia levava gols em todos os jogos, né? Não perdeu. Também é um fato positivo. Porque o jogo foi fora, tá? E fisicamente, conforme eu falei, concordo com você aí, Angelo Facundes. Fisicamente o Bahia deu uma decaída, realmente. Deus é fiel. Já cheguei brocando voadora no like. Grande canal RK Bahia. Show de bola. Muito obrigado aí, Deus é fiel. Maurício Santana. Bom dia, meu irmão. Kodama, tudo bem? Então, eu acho que o treinador segurou 0x0. Com certeza, meu amigo Maurício. Aí, o Robert D. diz o seguinte. Segurou. O cara botou o time todo pra frente, só que os caras perdeu muito gol feito. Isso no primeiro tempo, tá? Danilo Santos, Robert D. Concordo com você, irmão. Papa Capim e Snaldo até bom jogar com raça, mas Oscar Ruiz tá jogando nada. Oscar Ruiz, eu não sei o que o Dabove pretende fazer com os seus caras Ruiz. Porque nos dois jogos que ele colocou, Oscar Ruiz, o primeiro até não jogou tão mal assim. Agora, o segundo, né? Preocupante. Cláudio Roberto, bom dia, Kodama. Esses jogadores que estão chegando se entrar no ritmo de Dabove, a tendência é que melhore. Veja o exemplo do Fortaleza com outro argentino. Se treina dois turnos, melhora a parte física. Por que não treinar dois turnos? Qual é o problema de treinar dois turnos? Essa é a pergunta que fica. Eu não entendi até agora por que não tá treinando em dois turnos. Tanto com o Dado Cavalcante, quanto com o Dabove, tá? Marta Regina Giolo, bom dia, Kodama, deixando um carinhoso abraço. Super beijo pra você, Marta. Jorge de Souza, o goleiro, ficou só dando chutão por essa falta. Linda Maria Serpa, bom dia, Roberto Kodama. Deus te abençoe, sou mais Bahia. Valeu, linda. Marise Ribeiro da Silva, valeu, valeu, valeu. Gosto muito do canal, mas você é Inter ou Grêmio? KKK. Eu sou a Imoré de São Leopoldo, tá? Jefferson Souza Ruiz, não existe em time no Brasil. André Macedo, saudações tricolores, pode me estourado da notícia. Não entendi. Paulo André, saudações tricolores, RK, boa partida. Depois de uma longa sequência sem vencer, e principalmente de derrotas, é preciso vencer. Mas não perder é importante até para o psicológico. Além de um ponto fora, vejo o fato de não perder e sem levar gol seja positivo para a evolução do grupo. É o que eu respondi da vez passada, tá, meu amigo Paulo André. O fato de não ter perdido é uma grande coisa. O fato de não ter tomado gol também é uma grande coisa. José Reis Rodeiros, seria bom traduzir. Muita gente não entendeu a entrevista do Dabov, né? Mas dá para entender. Ele falou um portunhol ali, meio... Edivan Silva Saleite, não entendi nada. Deveria colocar a tradução em escrita igual àqueles filmes antigos internacionais. Hahaha, diz Edivan. Bamor FF, traduz Kodama, traduz BBMP. Geraldo Barros, treinador sem jogador bom, não vai a lugar nenhum. Igor Oliveira, ruins? É ruim mesmo, está ocupando lugar no Bahia. Se refere a Oscar Ruiz, tá? O pessoal dá de bronca contra Oscar Ruiz, né? Moreno Silva Matos, não entendi desgraça nenhuma, diz Moreno. Não entendi desgraça nenhuma. É que o Dabov, ele não aprendeu a falar português ainda. Ele fala o portunhol, né? Mas dá para entender. Com certeza dá. Só tem que prestar um pouquinho de atenção aí, meu amigo. Ruiz é menos um, diz Ari Borel. Bahia, minha vida, 1959. Oscar Ruiz não é bom, não. Bahia, minha vida. Broquei no like. César Pereira, não entendi, mas está valendo. Então ficamos por aqui com o Kodama Responde. Voltamos a qualquer momento para ler mais comentários aí nos vídeos do canal Roberto Kodama e também do canal RK Bahia. Ah, e não esqueça, hein? Sábado, a partir das 18 horas, tem um live do Kodama com o pré-jogo entre Bahia e Bragantino. Sábado, 18 horas, live do Kodama. Muito obrigado, um beijo no coração e fique com Deus. E aí 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 E aí